Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu namorado 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 Joga, Pablo! Pode me tirar tudo que eu tenho Caramba, essa vacina tá fechada Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu namorado Não encosta no meu namorado Não encosta no meu namorado Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Só não encosta no meu namorado Namorado, namorado, namorado Namorado, namorado, namorado Namorado Não me gostar do meu namorado Vai no chão! Chama a palavra Não me gostar do meu namorado Pode me tirar tudo que eu tenho Ah não, essa bacidade é da tesão Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não me gostar do meu namorado Não me gostar do meu namorado Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Só me gostar do meu namorado Só me gostar do meu namorado Namorado, 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 namorado Só me gostar do meu namorado Não me gostar do meu namorado Não me gostar do meu namorado Obrigado.